Tocando a sanfona aqui, e aí quem acertar a música primeiro... Pode sair cantando. Pode sair cantando. Então vai. Esquece. Não sei qual é. Qual o que é? Bote azul. Não é. Vou de novo. Três notas, vai. Telefone. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar a sua fossa, quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi, o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone muro não pode chamar. Vamos para a segunda? Vem da porteira. Vem da porteira. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Quem corria abria a porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Vamos lá. Boa aí, minha linda!